Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal. O nosso desafio de hoje, a nossa questão, vem com a banca Consupam e envolve sintaxe. Então você vai, aperta a pause, vai ler a questão com cuidado, com atenção, responder e depois, é claro, voltar pra cá. Então, vamos lá, agora sim, leitura e resolução do nosso desafio. Fato é que, quer você o conheça pelos livros ou pelas numerosas adaptações, Arsene Lopin é um personagem memorável, cujas façanhas sempre deixam seu público com vontade demais. A oração sublinhada no trecho acima se classifica como, vamos lá, Quer você o conheça pelos livros ou pelas suas numerosas adaptações. Então, essa construção destacada se classifica como oração coordenada alternativa. Gabarito, letra B, mas a gente não vai ficar só apontando o gabarito. Vamos lá, se aprofundar e revisar um pouquinho mais esse item, esse conteúdo. As orações alternativas são um tipo de oração coordenada que expressam uma ideia de alternância ou uma ideia de opção. Elas ligam duas orações em que a segunda oração expressa a equivalência ou a incompatibilidade da ideia que é iniciada na primeira oração. Indica justamente essa alternativa. As conjunções alternativas mais comuns são São alguns exemplos de conjunções alternativas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de outras situações onde também temos essas conjunções atuando e transformando a situação em alternativa. Então, gabarito reforçado com essa nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre para cada um de vocês. Valeu!